Pode começar. Diretamente aqui de Manilha, diretamente de Manilha, Xangriá. É uma reivindicação do nosso povo. Dentre os assuntos que circulam em nosso noticiário, nós podemos citar as delações premiadas. A corrupção da política brasileira, as delações premiadas, elas mostram que os políticos, eles procuram se enriquecer às custas das nossas necessidades. Das nossas necessidades. Como, por exemplo, nós temos educação, saúde, segurança, saneamento básico. Esse último, ele vem assolando a nossa cidade de Itaboraí. O que mais parece, nós ficamos aqui. A caos, nós estamos no século XVIII. O bairro de Xangriá, hora que nós vivemos aqui, foi praticamente esquecido por nossos governantes. Nós trazemos em nosso currículo, nós trazemos em nosso currículo. Rede de água potável defasada, iluminação precária, assalto a cada instante. A cada instante, nós temos assalto aqui, entendeu? Nós temos estradas esburacadas, sem asfalto. O rede, nós temos assalto a cada instante, estrada esburacada. E nós temos também esgoto a céu aberto aqui. O engraçado é que quando acontece uma situação de candidato aparece, vem, olha, filma, fotografa. E quando eles se elegem, eles desaparecem. Simplesmente desaparecem. Temos muitos. Não vou citar nome. Mas tem muitos. Agora, vem a pergunta. Por que nós pagamos imposto? Por quê? Para que a gente paga imposto? Será que é para enriquecer os bolsos desses caras aí, desse sangue e suga da nação? Ou é para resolver as nossas vidas aqui, que nós precisamos? Olha lá a filmagem aqui, estradas esburacadas. Cadê o nosso asfalto? Cadê o nosso asfalto? Por que eu pago IPTU? Vamos lá. IPTU, IPVA, IP isso, IP aquilo. Cadê, gente? Pelo amor de Deus.